A Lourada é dessa 2012, uma noite que mostrou muito bem o quanto é gostoso fazer parte dessa família. E foi com alegria e descontração que os novatos foram recebidos pelos veteranos. E a família cresceu bastante, recebemos aqui estudantes da Angola, dos Estados Unidos e também da Itália. E foram com as bandeiras de seus países que eles iniciaram a comemoração. Já o Brasil está muitíssimo bem representado no é dessa. A Lagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. É a mistura de povos, costumes e culturas que, além de ser fonte de aprendizado, torna os momentos ainda mais valiosos. A Lourada já é um evento tradicional e que, além de valorizar os já presentes, recebe saldo aos novos talentos. Um exemplo de quem já chegou se destacando foi do mineiro, de governador Valadares, Matheus Beltrão, que deu um show no violão. A programação preparada para receber os novatos na Colina do Saber foi variada, divertida e inesquecível. As brincadeiras entre calouros e veteranos renderam muita alegria. E também a comprovação de que a escolha pela escola foi muito bem feita. Solange, como é estar no EDESA, ser recebido, né, contando animação? É muito bom, porque aqui é uma coisa diferente. Eu nunca tinha estado no Brasil. Aqui as meninas são todas simpáticas. Tem me ensinado coisas diferentes. É muito legal. Eu estou gostando de estar aqui. E quais as expectativas, né, os sonhos a serem realizados ainda estando aqui dentro do EDESA? Muitos. Eu quero aprender a tocar violino, piano e cantar. E como foi a vinda para cá? O que trouxe você para o EDESA? Eu não sabia. Foi uma surpresa da minha mãe e do meu pai. Mas agora já entendo por que aqueles que olharam ficar aqui no EDESA. É muito diferente. Eles são religiosos. Coisa que em Angola é pouca gente religiosa, mas tem muito. E aqui é tudo muito diferente, muito mesmo. Tá feliz? Tô, tô feliz, porque mostra que o Brasil, nem toda parte do Brasil tem gente agressiva. Mostra que são pessoas humildes, simpáticas e batalhadoras. Eu fui recebida muito bem aqui no EDESA. É um colégio muito bom. E estar no Brasil também é muito bom. Tem várias coisas que eu tô aprendendo com as pessoas brasileiras e tudo. Cultura diferente. Muito legal. E o que trouxe você para o EDESA? Na verdade, a minha mãe sempre quis que eu fosse para um colégio interno. Aí eu já tinha já olhado os outros colégios adventistas. Aí eu fiquei sabendo do EDESA, sabendo que era muito bom e que tinha pessoas legais e tudo. Vim aqui, visitei, gostei muito. Aí acabei vindo. E muitas as emoções ainda pela frente, afinal, eles fazem parte do EDESA, uma instituição que visa uma formação completa. Olha, estar no EDESA é muito bom porque você é uma nova experiência na sua vida, né? Porque quando você acaba ficando privado, é uma sua região, né? Porque cada pessoa que vem daqui tem o seu lugar, a sua própria paixão, né? E é difícil largar tudo e dizer, ah, vou vir para o EDESA. Só que quando você chega aqui e conhece amigos tão especiais e pessoas legais de um colégio tão bom, conhecendo, assim, muito bom e que ajuda o nosso futuro, você sente que está num lugar que você realmente necessitaria estar. Então, assim, é muito bom. Sair de Rondônia e estar no EDESA, qual foi o motivo que te trouxe? Bom, realmente, assim, mas eu estava buscando, assim, ensino bom, né? Porque, geralmente, como é mais privado lá, é difícil. Só que aí, com vários, todo mundo me pergunta, ah, mas tem vários colégios próximos à sua região, à sua casa. E eu digo, sei lá, assim, eu gostei do EDESA, assim, ele tem mais a minha cara. E quando eu cheguei aqui, eu vi que era muito família, então, nossa, foi a melhor coisa. Os sonhos pela frente provavelmente serão realizados, então? Com certeza. É muito bom, sabe? A gente tem toda uma perspectiva, sabe? Às vezes a gente chega aqui e a gente acha que é uma coisa, mas com o tempo a gente passa e vê que é totalmente diferente, que é muito bom, que vale a pena estar aqui. E quais os planos para o futuro, né? Ansioso aí para os novos sonhos a serem realizados? Bom, primeiro, estudar muito, muito, muito esse ano. O negócio vai estar tenso. Mas, enfim, passar numa boa universidade, isso seja o que Deus quiser. Tudo preparado com carinho, para que além de mostrar a alegria e felicidade de ter novos estudantes, também fizesse com que eles se sentissem em casa. Olha, para a gente, claro, é motivo de muita alegria. Primeiro porque você recebe, como vocês puderam ver, gente de todo o país e até fora do país. Então, a gente tem um multiculturalismo muito grande. Então, na hora de interagir, você também tem essa energia do baiano, do carioca, do paulista, do capixaba. E que quando junta, você viu, para poder acalmar é difícil. Então, exige bastante preparo da escola, exige programas que sejam do nível que eles estão acostumados e até que não estão acostumados, porque quem está chegando deixou o aconchego de casa, deixou a família, para vir aqui no meio de gente que nunca viu, não sabe nem como é que é. E aí, de repente, ele acha, estou perdido, mas ele se encontra numa festa dessa. Porque, como cristãos, a nossa festa é essa, é a nossa alegria, é o nosso momento de extravasar. E aí, a gente convida essas pessoas que agora fazem parte da nossa família, mostrando para elas, aqui tem um lugar que vai te receber, vai te proporcionar também alegrias, momentos festivos e você está sendo muito bem-vindo à nossa casa. E eles, com certeza, sentiram nessa programação de hoje, né, que foi realmente animada do começo ao fim. Com certeza, com certeza. Às vezes, eles vão guardar e já são as primeiras fotos, né, para mandar para casa e acalmar o coração do pai e da mãe, que às vezes é a que mais sente. Mãe, eu estou bem, olha eu aqui e tal. Então, ficou muito legal mesmo, foi muito bom, graças a Deus. São meninos fantásticos, nós estamos aí com um grupo de alunos muito bom e até maior do que os veteranos que nós já tínhamos. Então, estão mostrando que chegaram para dizer cheguei e para ficar. Calourada é dessa 2012, uma noite que mostrou as cores do nosso Brasil e também do mundo, que valorizou as amizades e que mostrou que aqui, além de terem ensino de qualidade, eles têm sim uma verdadeira família. Eu é dessa, crescendo junto com você.